E fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal e dessa vez aqui trazendo um tema bem, bem polêmico, tá bom? Que seria a revenda IPTV. Vale a pena revender IPTV? Ainda vale a pena revender IPTV em 2023? Hoje eu venho aqui responder essas perguntas, né? Muita gente já procura, vem ter um mercado excelente, mas ainda tem esse pé atrás. E quer saber mais, né? Se o mercado ainda é propício, né? Para novos revendedores. Então, vamos lá. Então, gente, vou dar uma introdução aqui bem simples, tá? O IPTV não é nada de outro mundo. É sempre bom eu deixar isso bem claro, que qualquer um consegue revender, não precisa ser um expert no assunto, tá? Tanto que é tudo bem intuitivo para você mexer, tá bom? Então, eu vou tirar aqui algumas dúvidas, já deixando isso bem claro, IPTV não é uma coisa de outro mundo, tá? Só para que alguma das maiores dúvidas aí para quem quer entrar no mercado. E a principal é essa, ainda vale a pena vender IPTV? Aqui tá 2022, mas isso leva em 2023, tá? Então, assim, gente, vale a pena sim. Nem todo vendedor de IPTV é profissional. Aqui a gente ensina realmente a ser profissional. Aí você me pergunta, poxa, mas como assim ser profissional? A cada 100 revendedores, gente, eu diria aí que de 100, uns 8 realmente trabalham da forma correta. Os outros 92 são os vendedores de momento, tá? Você vê ali a galera que começa a vender e tudo e tal, depois que passa 1, 2, 3 semanas, sai do mercado. Por quê? Porque não sabem vender da forma certa. E isso é um pouco complicado. Quando vocês forem, né, atrás de um bom servidor para trabalhar, sejam bem críticos nessa parte de escolher uma boa pessoa, né? Um bom master aí para te ensinar a vender IPTV. Vale a pena, gente? Vale muito a pena. A gente tem revendedores aí que tiram aí um salário, dois salários aí, tranquilamente com uma só de nossas estratégias aqui. Então vale a pena sim. Mercado saturado? Não. Isso aqui é papo furado, gente. Mercado saturado? Isso aqui é conversa. Sabe o que é conversa? Da mesma forma que eu respondi a pergunta passada, essa daqui serve para essa. Tem muita gente? Tem. Mas não é todo mundo que realmente surfa a onda do IPTV. Então saturado é para quem quer arrumar uma desculpa, entendeu? Sempre é bom iniciar, sempre é bom ter isso em mente. Nem todo mundo faz da forma correta, entendeu? Qual é o melhor servidor? Isso daqui é bem complicado de explicar. Existem servidores e servidores, tá? E isso daqui é o que definem. Não é bem o que definem, mas é uma das situações em que definem, é uma das, não a única, o seu sucesso ou fracasso IPTV. Por quê? Se você escolher um servidor bom para trabalhar, você vai ter sucesso. Por quê? A galera vai renovar, a galera vai recomendar para os familiares, né? Você vai ser uma pessoa ali que, mesmo tendo poucos clientes, você vai garantir que a galera vai renovar porque conhece bem a qualidade do seu serviço. Já se você trabalhar com um servidor ruim, vai acontecer uma coisa. A primeira é que as pessoas vão ficar reclamando para você o dia inteiro. Então, não é legal. Fora que não vão recomendar. Quem é que vai ter coragem de recomendar uma coisa ruim, né? Então, o melhor servidor, eu não diria que é o mais novo ou é o mais velho. Aqui na empresa a gente só trabalha com servidores com mais de seis anos de mercado. Por quê? Porque são servidores que já são confiáveis, já passaram por problemas e já corrigiram. Servidores novos tendem a ser mais baratos e tendem a dar mais problemas. Não são seguros, né? Esses servidores que começam a trabalhar, aí ficam seis meses e depois somem. Isso não é legal você ter uma renda de 40 clientes e de repente, puf, não é legal. Então, é sempre bom trabalhar com um servidor de segurança. Então, qual o melhor servidor? É aquele estável, é aquele confiável, é aquele que você pode sim trabalhar tranquilamente. Que são esses que a gente foca aqui na empresa, tá bom? Como começar a vender IPTV? Como começar? Gente, para começar é fácil. Vocês adquirem o painel administrativo, tá? Que é a forma em que vocês vão administrar o IPTV. Vocês têm que pagar uma quantia X de crédito, porque os créditos são os meses. O seu produto, na verdade, são os créditos. Você ganha o painel. E muita gente confunde essa questão de créditos com clientes. Claro, existem servidores e servidores, mas o nosso aqui, cada crédito equivale a um mês. Um cliente pode chegar a vocês e pedir aí um semestral, por exemplo. Vocês vão pegar seis créditos e colocar no painel dele, entende? Então, para você começar, você tem que adquirir os créditos de um valor mais baixo e vender para o seu cliente final de um valor mais alto, entendeu? Então, para começar, você precisa adquirir esse painel. Como funciona a administração? Eu acabei de falar, né? Você adquiriu o painel do servidor, nesse painel aí tem os créditos e você consegue ele criar o acesso para o seu cliente, você consegue ele administrar os meses, a questão do vencimento dos dias, controlar se é IPTV, se é IP2P, se converte, enfim. E existem outras formas de administrar, caso vocês tenham vários clientes, muitos, mas aí de 30, de 50, de 100, que é a forma que a gente ensina a vender aqui na empresa, que adiciona outras coisinhas, a forma de adicionar esses clientes aí, um Excel, para você poder administrar tudo isso, a gente ensina aqui na empresa. Como eu faço para iniciar? Pronto, é isso, é isso. Como faz para iniciar? A gente queria um servidor ali, já era, já era. Só que tem muito servidor aqui, só entrega um servidor para você e fala, vende, e não é assim, você precisa saber como fazer o marketing, você precisa saber como instalar, tem gente que oferece um curso, tá? Um curso do zero ao avançado, tá? Desde como vocês vão pegar ali a plataforma, criar um teste, criar um acesso, como vocês vão pegar ali as informações, colocar no aplicativo do cliente e vida que segue, entendeu? Então, como faço para iniciar? Isso aqui a gente fornece. Como faço para começar a vender? A gente também ensina a fazer marketing, porque se não chega cliente, não chega interessado, vocês não vendem. Então não adianta só ter o produto que vocês não vão instalar da forma correta, entendeu? Posso começar agora mesmo? Essa pergunta é engraçada, gente, vocês já deviam ter começado, já deviam ter começado. Esse mercado está mudando a minha vida, está mudando a vida de muitos dos nossos revendedores. Tem revendedores que trabalham com outros negócios e estão adicionando o IPTV como uma das rendas e estão fazendo ela como uma renda principal também. Tem muitos que já passaram, né? Fatoram mais aqui do que lá. E é assim, gente, é assim. Quanto mais rápido vocês chegam, quanto mais rápido vocês começam, quanto mais rápido vocês adquirem clientes, quanto mais rápido vocês crescem e assim vai, entendeu? Aproveitando a deixa, meu número do WhatsApp está aqui na tela, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição, dei preferência pelo link, que é só clicar no link, que vocês serão redirecionados pelo meu WhatsApp. Mas, de qualquer dúvida, o número está aqui, tá bom? Vamos prosseguir. Qual é o melhor momento para começar? Eu acabei de falar agora. Gente, quem deixa para depois, deixa para depois hoje, deixa para depois amanhã, deixa para depois, depois de amanhã e sempre vai. Resultado na vida, não é de quem faz, não é de quem sonha, de quem planeja. Planejar é bom? É. Mas fazer é melhor ainda. Aqui a gente ensina a fazer 80% e aprender 20%. Por quê? Porque a ação gera reação. E não ficar só parado, esperando, ai meu Deus, que não sei o quê. Não, gente, tem que pegar e fazer, começar hoje. Não é um mercado milagroso, não. Tem muita gente que adquiriu o painel e acha que vai cair resultado do seu e não vai. Tem que pagar o preço, tem que fazer. Então é adquirir o servidor, pegar e fazer acontecer. E isso a gente ensina. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me chamar no WhatsApp. Eu mostro os resultados para vocês. Mostro. A gente fornece tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Grupo de divulgação, grupo de informativo, meu suporte de 9 às 22. Tudo para vocês começarem do zero. Desde o iniciante até o profissional. Quem já é profissional, quer um servidor muito bom para trabalhar, a gente também fornece. Fornece até mais de um servidor, tá? A gente fornece até mais de um servidor. Então qualquer uma pessoa aí que for profissional, quer trabalhar com mais de um servidor, também fornecemos, entendeu? Então vamos lá. Quanto é possível ganhar nesse mercado? Aqui que está a mágica, gente. Aqui que está a mágica. É infinito. Aí você fala, poxa, infinito. Sim, o resultado vai vir dependendo do seu esforço. Gente, eu já perdi várias contas aqui, contas de anúncio, né? Me esforçando. Mas depois que eu acertei, gente, nossa, nossa, o mercado é sensacional. Hoje, graças, graças, graças ao mercado, eu estou muito bem. Alguns revendedores, que são parceiros nossos, também estão muito bem. Vocês que estão pensando em iniciar ou estão querendo fechar a parceira com a gente, vão aprender. É sempre bom aprender alguma coisa. Então a gente trabalha aí com a plataforma X, a plataforma Y, a plataforma Z, né? Claro, eu vou evitar falar o nome aqui. Que são várias formas aí de vocês estarem mostrando o seu produto para os clientes. Então é só fazer sempre e sempre e sempre focando na forma correta, entendeu? Focar os esforços na forma correta, que eu tenho certeza que vocês vão faturar bastante, tá bom? O que será oferecido a iniciar com a revenda conosco? Bom, agora aqui eu vou resumir para vocês entenderem. A princípio, o painel, a princípio, o painel, né? O painel ali é o principal, né? Eu vou só passar aqui para frente, para vocês já darem uma olhada. Mas o painel é o principal, vocês vão adquirir o meu suporte de nove da manhã às vinte e duas horas da noite. Vocês vão ganhar aí o curso, tá? Uma área de membros. Eu esqueci até de informar que a gente também fornece aqui uma área de membros com todas as ferramentas que vocês vão precisar do site de ativações. Vocês vão precisar do curso que a gente tem lá. Todas as aulas novas a gente inclui lá. Tudo isso somente por fazer parceria com a gente, entendeu? Então, iniciando, independente aí, né? Vocês terão acesso, tá? E aqui eu estou mostrando aqui para vocês um pouco do sucesso do IPTV. Eu coloquei aqui as quatro principais leis aqui que definem o seu sucesso. Mas ultimamente eu percebi que o marketing e o produto é o mais importante. Aqui é a direcção 10, 10, 40, 40, tá? Por que o produto? Porque como eu falei lá no início, vocês tendo um bom servidor, vocês irão ter certeza de colocar o cliente ali e ficar um mês eles aparecerem só para renovar. Qualidade gera renovação. Qualidade gera renovação. Não é preço baixo, não vão se atrair por servidores de preço baixo, tá? E o marketing, que não adianta você ter o melhor servidor do mundo nas mãos e não souber anunciar. É a mesma coisa de vocês terem uma lojinha no meio do nada, entendeu? Aí sim vem o atendimento. Vocês podem ter o pior atendimento do mundo. O pior vendedor vende, se ele tiver um bom produto e um bom marketing. E aí vocês podem ter a pior organização. Mas se você tiver um bom marketing e um bom produto, vocês vão vender. Desorganizado, desorganizado, mas vocês vão vender. Então o mais importante aqui é isso. Também não adianta vocês serem bem organizados, ter muito atendimento, né? Saber atender bastante as estratégias de vendas, fazer, né? Como eu posso dizer? E ativar os ventais ali, porque eles ficam mais pra poder comprar. E ter um bom marketing mesmo pra gente chegar e ver que seu produto não é tudo aquilo que você fala. E no próximo mês ele não renova, você tá achado como mentiroso. Então o mais importante é esses dois, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá. O que é que vocês precisam pra iniciar? Repito, meu número está na tela. E também vou deixar meu contato aqui abaixo. Só clicar no link que vocês serão registrados para o meu WhatsApp, tá bom? Muito, muito obrigado. Vamos começar, vamos iniciar. Não deixa pra depois. Vai lá, clica no WhatsApp. Me chama mesmo, me chama mesmo. Eu vou explicar tudo pra vocês lá também detalhado, entendeu? Me chama. Eu vou explicar pra vocês tudo aqui de forma até mais simplificada ou até mais detalhada. Se só faltar alguma dúvida ali, né? Sobre painel, sobre crédito, questão de inspiração, questão ali de esse evento completo. Pode ficar tranquilo. Só me chamar que a gente vai deixar isso tudo alinhado, tá bom? Que não pode deixar pra depois, tá bom? Muito obrigado. E equipe Onion agradece mais uma vez. Aguardo vocês e valeu! Tchau. Tchau.